Pessoal, tudo bem? Jornal Silva, seu personal bi, pegando o véio desprevenido ali, cutucando as abelhas aqui no Meliponário Pai e Filhos. E hoje, dia 10, eu tô viajando pra Santa Catarina. Passei aqui pra dar um alô pros véio, peguei o véio no pulo aí, cutucando as abelhas sem minha presença. Ele é meio rebelde, não gosta de ajuda não. E esse vídeo vai ser pra falar sobre a viagem lá de Minas, que a gente teve que antecipar a minha vinda por conta da seca lá. Não tem chuva, pelo menos até quando eu tinha saído, agora tá vindo umas nuvens de chuva pra lá. As árvores estavam demorando pra fazer a brotação e as enxameações estavam praticamente zera. Infelizmente, as que capturou. Quando eu fui lá, que eu coloquei as iscas, foi perdida porque as árvores cravam a folha e bateu o sol nas iscas, infelizmente. Não é só ganho. Quando você começa um projeto grande, ainda mais num lugar diferente, mesmo as pessoas que eram da região, se alarmou com a seca. Foi uma coisa que faz muito tempo que não seca daquele jeito. Então, agora a gente vai ter que esperar dar uma pausa pra poder voltar pra lá. Agora eu tô indo pra Santa Catarina, com o projeto lá de poder falar um pouco mais sobre a dinâmica interna do ninho. As pessoas podem entender como funciona essa parte da movimentação de feromônios, dispersão de calor, aquecimento do ninho. E depois que a gente acabar lá, volta pra Divisa do Paraná, pra ver o projeto lá com o nosso mestre Diego, produção de mel lá na Divisa do Paraná, né? E depois voltamos lá pra Minas. Pra vocês que estão acompanhando, muito obrigado, um forte abraço. Estamos juntos, fica aí com o vídeo. Tem a data dela? Não tem aqui. Eu costumo colocar, mas não coloquei. Tem que ficar pedindo espaço também. Não, não é. Essa é uma outra que tem ali. Essa era a isca de dois litros. Era. Olha o tamanho desses potes de mel. Você tá vendo isso aqui? Todas essas características que você vê aqui de potes de mel grande, são abelhas de excelente produção de mel. Por quê? A abelha que ela faz um pote grande, ela não gasta tanta cera. Não leva tanto tempo. E ela tem uma produção muito maior, um rendimento muito maior. Isso é sensacional, cara. É uma experiência que você tá fazendo? Isso aqui é pra gente pegar a torneirinha, liga aqui, já sai o mel. Sai o mel. Gente. E essa parte de baixo, eu já mostrei no meu canal. Eu já vi os vídeos. Na Soliveira. Tá toda preenchida. Perfeito. Ela pediu espaço, eu coloquei a melgueira. Isso é uma melgueira. Você sabe fazer a cubagem pra saber quantos litros tem cada gomo desse? Eu sei fazer, só que eu não fiz. Mas eu acredito que é aproximado. 20 por 20. Eu imagino. Eu imagino que aqui deva ser um ninho e um sobre ninho. O que nós temos na caixa ímpar. 20 por 20. E aqui duas melgueiras. Entendi. A diferença é que as melgueiras na caixa ímpar, a gente adiciona uma melgueira e depois outra melgueira. Sim. Aqui a gente já tem... Direto. Direto, né? Mas não fiz a cubagem. Isso é valor aproximado. Então tá em processo de preenchimento ainda, de espaço. O cheiro tá bem confuso ainda, não dá pra saber. Um lugar aqui em mim e outras. Você deve estar numa zona de transição de espécies, cara. Olha isso. Cara, eu vou te falar, hein. Se você socar a ceramista aqui, essa abelha faz só... Bum. Aqui nós temos... É exatamente o que eu fiz com a outra ali, né? Coloquei ceramista e ela cresceu rápido. Aqui nós temos o disco de cria. Não gosto de fazer isso com o dedo, não. Esqueci minha ferramenta ali. Tá vendo? O disco de cria tá em cima, mas precisa ainda preencher esses espaços. Você tá vendo que elas já estão trabalhando com cera nas laterais? Sim. Você jogou o ceramista aí, cara? Isso aqui bomba. E eu tenho. E quanto de xarope você coloca pra ela todos os dias? Zero. É isso aí, gente. Se você tiver uma boa vegetação ao redor e plantando pra isso... Nós temos... Eu tenho... Além de alguns cosmos de frutos do sabiá, a gente tem muito na natureza, na margem do riacho aqui, do córrego, a gente tem muita flor de diversas espécies. Eu não sei nem que espécies são. Ah, eu acho que eu não mostrei ali, ó, gente. Não sei se vai... Ah, parece assim, ó. Aqui é um córrego que corre, ó. Tem até uns peixinhos aí, não tem? Uns lambarizinhos. Tem, eu vi um tubarão aí um dia. Então isso aí ajuda bastante. Qual urussuca é essa daqui? Urussula amarela, Flávula, Flávula e Teata. Essa não é aquela que tava no Tocantins, não, né? Não. Essa aqui é uma divisão do dia 23 do 9 de 2023. Uma divisão de 23 do 9 de 2023. Quero dizer pra vocês que essa espécie não ocorre na nossa região. Essa espécie foi um negócio que eu fiz e a abelha já tá aí. Na época eu não conhecia muito sobre essa questão de abelha, de ocorrência e tal. E acabei recebendo essa espécie. Na verdade, as caixas-matrizes estão aqui. Essa aqui já é uma divisão. Eu recebi sem ter conhecimento e tal. Mas quero testar ela aqui mais por um ano. E depois, se não der certo, eu vou me desfazer. Gente, só pra reforçar o negócio. Entenda uma coisa. Antes de vocês criticar, falar assim, ah, você não podia ter que ter estudado. Cara, essa espécie de abelha aqui, azurussuas amarelas, é muito fácil, mesmo quem conhece, confundir. Por que, Kleber? Que é muito fácil confundir. Porque, assim, existem outras espécies da região muito parecidas com ela. Muito, mas muito mesmo. Então aí, a gente, eu, por exemplo, na época que eu recebi essas aqui, eu não tinha experiência nenhuma com as abelhas. Eu tava começando, eu postei alguns vídeos no YouTube, mostrando as minhas jataízes. Lá, em Alvorada do Norte, o rapaz viu e veio aqui pra adquirir das minhas jataízes. E acabou me trazendo como parte do negócio. Me deu uma parte em dinheiro. E como parte do negócio, ele me trouxe duas colônias de urussuas amarelas que lavam a ordineata. Puxa vida. Bom. Eu não tinha muita experiência, né? Mas olha aqui, elas estão... Que linda, hein? Olha a rainha lá em cima. E eu alimento vez ou outra, tá vendo? Tô vendo. Mas tem potes de mel, tem potes fechados aqui. Ali embaixo aqui, ó. Você pode ver que tem bastante potes de mel fechados lá embaixo. Elas estão encontrando alimento. Vamos deixar muito tempo aberto. Nossa, senão as... O burro vai encher o... Cara, olha a coloração dessa abelha. Você vê que ela tem uma pelagem meio acinzentada. Olha aqui, ó. Essa aqui eu recebi lá de Alvorada do Norte, Rio do Sul, Amarela, Flávula do Neata. Essa é uma das matrizes. Eu abri ela aqui ontem, eu vou mostrar para um amigo meu. Ela não chega a subir com o Cria aí, tá aí em cima não, né? Sobe, já esteve. Porque eu fiz uma admissão, a admissão não está aqui, tá? Eu tenho uma propriedade. Eu tenho uma propriedade. Eu tenho uma propriedade. E eu, que pena. Você faz divisão por módulo? Aqui também tem um módulo, né? É, eu não faço... Daria para destacar, né? Eu faço divisão... Por disso. Por disso. E a recuperação é boa. Eu uso... É, é boa. A recuperação é boa. Porque eu uso caixa 20x20 para elas, entendeu? Essa caixa aqui não é a padrão. Ele trouxe sim. Olha só aqui, o túnel de entrada, a característica dele agora. Esse aqui já tem a característica de mandaguari, olha. Cara, eu acho que a entrada está mais para tubuna. Então, está vendo esse pitinho para frente? Isso é coisa de mandaguari preta. Está vendo? Só que essa corneta aberta é de tubuna. Mas fez a rampa também. Então, fez a rampa. É por isso que eu falo que é uma espécie de hibridação aqui. É diferente. É diferente. Olha, eu coloquei o sobreninho no dia 1 de setembro de 2024. Qual o professor que você falou que falou para fazer a pesquisa? O professor Rogério. Rogério. É o da Bahia? É. Está subindo, está vendo? Está bonita. No meio de julho que eu coloquei. Sem ceramista. Sem ceramista. Olha só, cara. Sem ceramista. Essa sereia é da natureza mesmo. Ó, próprios bons, de qualidade, está vendo? Esse próprios aqui é de excelente qualidade, cara. Olha só. Bem maleável. Olha só isso. Olha só isso aqui, gente. O bloco que ela está fazendo. Está com um ninho, um sobreninho. Aqui é um terceiro sobreninho. E aqui é a melgueira. Seria um terceiro sobreninho. Só que eu coloquei umas tabinhas muito juntas embaixo e ela acabou não subindo com o disco. Entendi. Virou uma melgueira. Melgueirão aí. É. Eu vou ter que tirar. Melgueirão, porque ele é muito alto, né? A profundidade dele, né? Ele é muito alto. E aí eu vou ter que retirar e colocar um sobreninho aqui. Mais um sobreninho aqui, porque eu tenho certeza que ela está pedindo espaço embaixo. Sim, sim. Entendeu? Deve estar apertado. Como ela não é uma caixa padrão 20x20, com certeza está apertado. Incrível, cara. E essa aqui já tem uma corneta diferente das outras duas que a gente viu. É isso que eu falo. E aí você pega a beira e dá característica muito parecida com a da outra lá. Não, você vê... Olha, eu vou te falar uma coisa. Pelo acordo do corpo, da asa, você fala que é uma tubuna. Só que as riscas intercalam. Às vezes é dois pontos prateados, às vezes tem riscas amarelas, às vezes tem riscas fechadas prateadas, como se fosse uma mandaguari meio tubuna. É um negócio muito louco. Muito, muito. Só que tem abelhas que são minúsculas, bem pequenas, como se fosse a tubi do Maranhão. Isso que é para transferir. Põe em cima aí para mim. Olha que legal. Está com peso bom? Está com peso bom. Está, está com peso legal. Está bom. Olha os respiros que elas fazem. Olha essa aqui, 6x16. Ela já tem... Ela já tem ninho, sobreninho, sobreninho e a melgueira. E a melgueira. A melgueira também não está no padrão de melgueira, mas é o que eu tinha de madeira pronta aí para... Às vezes eu serro essas madeiras e deixo guardadas, né? Mas eu estava olhando aqui, elas fecharam a melgueira. Eu coloquei ceramista aí, olha. Está fechado, está vendo? Você tem um jeito de abrir para nós ver aí, para ver o porquê que elas fecharam? Vamos ver embaixo como é que ela está. Elas não quisessem aceitar a parte de cima. E eu acho até curioso, porque... Deixa eu ligar a luz aqui. Olha lá. Olha bastante própolis, cara. Olha só, isso aqui tudo. Veio com um disco de cria aqui agora. Então, desobstruiu os cantos? Agora desobstruiu, né? Desobstruiu. Todos eles? Não. Então isso aqui você tira. Você está vendo que tem espaço aqui ainda vazio, olha. Esse espaço aqui, se você preencher... Elas enxameou. Olha aqui, olha. Olha aqui, Tarcísio. Chega mais perto para você ver, olha. Você está vendo que esses potes estão desconstruídos de uma maneira que não está nivelado? Ele está todo buracado, parece um queijo ruído. Então isso aqui é sinal de enxameação. Foi por isso que ela não acessou. Eu imagino que sim, sabe por quê? Tinha uma movimentação muito grande de zangão em torno dela. Ah, isso aqui é clássico. Você viu isso aqui? É enxameação. Então, ou seja, você pode ver... Você falou que estava cheio, né? Estou cheio. Cadê? Já levaram. Tudo, né? Entendeu? Não, isso não é ruim, né? Isso é bom. É mais humano ou uma na natureza. Ou na isso também. Eu acho que eu peguei ela ali. Então está ótimo. Então agora, se ela começar a enxer... Agora é mais fácil dela aceitar. Se ela não aceitar, eu vou ter que colocar um alimentador aí na melgueira e começar a alimentar, entendeu? Ela está fraquinha. Eu quero botar ela em uma caixa menor. Tem disco verde e tem disco verde. Então essa daqui, Tarsísio, é a mocinha preta. Essa é a mocinha preta. Essa aí. De lá, daquela outra caixa que eu mostrei e trazer para cá, tá vendo? Marmelada? Marmelada. Ó, tive que trazer. Mas está colocando a sala de... Ah, é a sala de cria aberta. Está nascendo, né? Não, isso aqui está aberta. Isso é uma sala de cria aprecia que é verde. Ah, então já tem rainha. Coloquei... Tem duas semanas que eu coloquei. Você está vendo que isso aqui está uma célula de cria madura, certo? Sim. Essa aqui é de cera. Está aberto. Pode ser uma zanganeira, tem que esperar, entendeu? Coloquei um pouco de alimento e derramou, está vendo? Estou vendo. Eu não tinha visto isso ainda. Então, mas o legal... O legal quando você for fazer divisão de frisil e homelita, é você colocar a célula de cria verde. Não, mas eu coloquei as duas. Coloquei as duas? Ah, então... Eu coloquei nascente e coloquei verde. É só esperar. Porque acontece o quê? Quando você coloca a célula de cria verde, você tem que esperar o quê? Porque a célula de cria amadurecer para depois nascer. E se for uma rainha que vai surgir, a rainha demora mais tempo para nascer. Então, tem que ter paciência. Geralmente... Ressecado aqui também não. Então, isso aqui, quando estiver ressecado... Não, não está muito ressecado não. Coloca cera aí. É, ceramista. Eu não gosto de alimentar não. Sinceramente, eu gosto de alimentar divisão. Eu gosto de alimentar divisão. A abelha, para mim, ela tem que se virar. Isso aí. Então, assim, eu gosto... Quando eu faço divisão, eu coloco ceramista, eu alimento durante um bom tempo. Dá o suporte que precisa. É um bebê, né? É um neném. Agora, depois disso, elas têm que começarem a se virar sozinhas. Criaza. Eu coloquei aqui uma... Uma escapotrigona aqui, que eu não sei o que é. Ah. A gente pode dar um nome para ela também, né? Escapotrigona o quê? Escapotrigona... Kleber. Qual que é o seu sobrenome? Oliveira. Ah, então. Aí já era. Olha só. Essa... Ela deve ter... Ela foi do dia 23 do 6. Essa transferência. Ah, eu bombava ela aqui. Jogava um monte de ceramista para ver o que virava. Eu estou com uma assim também, né? Eu coloquei aqui ceramista aqui embaixo. Estou vendo. Estou vendo aí o ruído. É que dá uns 25, 25. É vôo de própolis, está vendo? Ah, é muito. Própolis pretinho, pretinho. Olha o disco de aqui. Não posso deixar exposto ao sol. Muito exposto ao sol. Uma captura aqui que é o orgulho maior dele. Kleber demorou muitos anos para conseguir fazer uma captura dessa. Desde 2021 que eu estou... Tentando. Tentando e... Meu filho me pediu uma captura de caga-fogo e aí eu consegui. Olha só. Olha só, gente. Até que enfim. Oh, inveja. Eu queria tanto um bichinho desse. E as bichinhas, o pessoal fala que ela é brava. É só não mexer com ela. Está aí, está de boa. Não, ela... Se chegou aí, você pode se aproximar tranquilo. Que não há problema. Agora, se você tocar o dedo ali... Corre. Aí pode correr. Tem quanto tempo essa captura aí? Uma semana, duas semanas, eu imagino. E você é suspeito que ela seja de onde? Que ela saiu daquela caixa que a gente olhou lá. Estava com um sinal de enxameação. Sim. Você chegou a ver movimento de zangão lá? Muitos zangões lá. E dá para ver a direção que elas estão saindo? Essa distância... Essa é a direção aqui. Olha que legal. É isso aí. Imagine quantas outras já não foram para a natureza, né? É. Imagine só. Chegou agora. Chegou agora. O acesso da informação. Observe para você ver. Nossa. Enxame forte. Já chegou, já chegando. Legal. Eu encontrei isso aqui desse lado, mas não tem captura. Olha que borboleta linda. Mas tem bicho ruendo aqui, né? Já descobriu o que faz isso aqui? Não, esse aqui é porque eu utilizei um saquinho... Parabéns? Não, utilizei um saquinho de mudas. Ah, tá. E aí ele tem os fulinhos de drenagem. Eu estou dizendo que foi, Jonas, porque eu observo muito... Essa isca aqui? Essa isca é uma isca de dois litros, Jonas. Eu coloquei ela aí e a captura já dura mais ou menos uns quatro meses. Já soltou enxameação. Qual o motivo? Falta de espaço, né? Uma isca de dois litros. Para a escapita da trigona, a ideal seria de quatro litros acima. Então ela ocupou todo o espaço da isca. É uma população de abelhas muito grande, né? E em torno de cinco mil abelhas. E aí eu imagino que ela soltou a enxameação daqui e foi para uma árvore que tem ali. Um anjico. E ocupou o espaço lá que já era também de uma isca da trigona. Que depois, eu não sei qual a razão, desapareceu de lá. Pode ser predação, né? A abelha limão, cagar fogo. Pode ser que tenha sido saqueada. Então ela está lá agora. A enxameação daqui foi para lá. Interessante. Vamos ver. Aqui é o pé de anjico. Provavelmente foi para onde ela enxameou. Cadê o ninho? Aqui. Bem formadona bonitona aí, ó. E o anjico de vocês aqui, cara, é o anjico jacaré, cara. Isso aqui é raro. São poucos lugares que tem. É o anjico mais melífero que tem. Uma boa carga de néctar. Menina aí? Mocinha preta. Essa é a mocinha preta. Um presente de quem? Janos, meu amigo Janos. Isso aí. Eu fico muito grato a ele. Quase que essa abelha aqui rodou, não foi? Foi, quase. Ele não se interessou pela abelha e tal. Diz que não queria. Não faz mel. Não faz mel e tal. Olha como ela evoluiu. Caraca. Muito pó, ele aí. Está vendo? Olha a rainha lá. Olha onde está a rainha. Olha a rainha. Olha lá embaixo. Olha a rainha. Cleber. Folha amarga, cara. Esse vocês usam como inspectorante? Também. Também. Eu utilizo para remédio. Já está com semente aqui, ó. Eu vou levar um pouco dessa semente. Rapaz, cara. Que árvore que deve ser essa aqui? Olha só. Tem abelha rodando aí. Mas não está entrando. Muito quente. Olha. Eu vou levar um pouco dessa semente.